Onde está a Freya? Ela veio aqui para ajudar o irmão. Ela lidera a equipe que está procurando Freyr e Biggir. Foram capturados pelos Enheriar. Como foi isso? Emboscada. Apareceram mais deles depois da sua última visita. Para piorar as coisas, os lobos celestiais não são vistos há dias. Ou é o que eu acho? Não é fácil marcar o tempo sem a Lua no céu. Sem a Lua. Como no santuário deles. No santuário? É uma longa história. Quer que a gente vá ver eles? Eu seria muito grato. Já estamos com muita coisa ainda. Se tem alguém que pode ajudar Skol e Hachi, é outro gigante. Tudo bem. A Freya disse que vocês têm o que passar. Vocês são um covil deles. Sigam para o norte e vão achar o covil deles. Boa sorte. E não atirem nos javalis. Será que ele te perdoou mesmo por ter atirado nele? Acredite, rapaz. Se o porco velho ainda tivesse rancor, você saberia. O que houve entre vocês dois? O de sempre. Problemas de comunicação, lealdades contrárias, promessas quebradas. Não estou preocupado. Só curioso. Curiosidade é bom. Mas privacidade também, né? Tá bom, tá bom. Já entendi. Um... 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 Bem-vindo, irmão. Bem-vindo! Bem-vindo, cara. Você consegue! Está desviando! E umas flechas! Está desviando! Egros. O que? Egros. Úmido. Em grego. Egros. Gostei. O Noken está fortalecendo esses seres aí! Atrás de você, cara! Esquerda! Esquerda! É para ficar calado! É para ficar calado! É para ficar calado! É para ficar calado! Será que é isso? Não, alguém devorou ele, será? Duvido. Quer mais espólio, é? Eu vi uma forja no acampamento do Freyr. O Brock estava ajudando eles esse tempo todo. Ah, você ainda não conheceu a Lunda. Uma colega dos irmãos Holdra. Ela é ferreira do Freyr. Faz armas e equipamentos pra equipe dele. Nossa, outra ferreira lendária. Aposto que ela tem boas histórias. Tenha cuidado, Atreus. Quê? Por quê? Ela é bem... Simpática. Bobagem! O rapaz é jovem demais pro gosto dela. Que? Sabe, rapaz, essa excursão em Vanaheim significa que agora você visitou os nove reinos. Hã? Tem razão. Não são muitos mortais que podem dizer isso. Nem muitos deuses. O seu pai ainda tem que pisar nos salões de Asgard. Não tenho pressa pra isso. O Disvine disse que Freyr e Bigvir foram capturados. Quem é Bigvir? Um elfo luminoso, um ex-estudioso exilado de Aufheim com a esposa Baila. Ela deve ser a melhor guerreira deles. Por que ele foi exilado? Pergunte pra ele. Mas creio que a missão dele de Baila de unir os povos tenha sido vista com maus olhos. Pera, a Baila é uma elfa escura? Sim. Nossa. Então, tenho ainda mais dúvidas. Espero que ele esteja bem. Falca! Oham... Não, nossa. A gente está fortalecendo esses aí para mim. Eu sou Mãe de um ansio. Se cavale você. Não, não. Não, não. É isso aí. Eu sou o meu! É o meu amor que ele está fortalecendo. Eu sou o meu amor que ele está fortalecendo. Ah! 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 O que é isso? Estilha! Mimir, você disse que o Ragnarok começa quando o Skull e o Hachi pegam o sol e a lua, né? Eu disse que preveram isso, rapaz. Foi uma profecia, e depois do encontro... Mas o Odin ainda acredita. Só pode ser por isso que os Enheriar roubaram a lua. Ele ainda tá tentando evitar o Ragnarok. Ou se preparando pra ele. Guerreando nesse reino pra distrair os inimigos. É. Ou isso, eu acho. Não, não. 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 Vamos lá. 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 O que é que há? Essa parede, quando eu derrubar, nós acabamos. Ahn, vacilou. Pra onde foram? Espera, lá tá a caixa da... Lua? Ali embaixo, só pode ser isso. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O alvo caiu! Cuidado, você tá cheio de pai, Frost! O alvo caiu, Frost! O alvo caiu, Frost! Ainda está de pé, né? Atrás de você, hã! Atrás de você! Eu espero que isso ajude a deter as forças do Odin, ao menos por enquanto. Acho que Asgard tá longe de ficar sem soldados. Prontos pra pôr a lua de volta no lugar? Tá, é verdade. É meio estranho dizer isso. Prontos pra pôr a lua de volta. Prontos pra pôr a lua de volta. Prontos pra pôr a lua de volta. ali ela tá subindo a cachoeira ela ainda tá lá outra emboscada sério a terceira é sempre a boa eles não são espertos é, também tem sabe o que a gente tá fazendo? isso tudo é quase exatamente o que a gente viu no santuário do Skull e do Hatt os lobos voltaram pra Vanahe a gente tá indo atrás da lua sim eu lembro da profecia isso não preocupa você? se tudo o que a gente tá fazendo aconteceu no santuário Jotnar lembre o nosso acordo profecias não decidem as nossas ações é nossos aliados precisam de ajuda esse é o nosso foco eita o que que é isso? uma serp que nem a turna é terrível cuidado rapaz e aí e aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?